TV Pantanal MS, uma nova emoção no ar. Alô, alô galera! Sul Mato Grossense, especialmente de Rio Brilhante. Imagens da TV Pantanal, direto de Rio Brilhante, aonde o Águia Negra joga cartada no campeonato. É vencer o Chapadão ou então sai do campeonato. O time Águia Negrense tem aí essa incumbência hoje de vencer a equipe do Chapadão, que já está no aquecimento aqui no estádio Ninho da Águia, no estádio Lievidal, na cidade de Rio Brilhante. Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, campeonato estadual. A TV Pantanal faz, sem sombra de dúvidas, uma grande cobertura desse campeonato, principalmente aqui no estádio Ninho da Águia. E a gente percebe que o estádio continua com um gramado excepcional, considerado um dos melhores gramados do estado, e recebe hoje um jogão de bola. Pelo que parece, teremos, meu comentarista, a respeito de resultado. O Águia Negra joga sua cartada decisiva. E o clima excepcional na cidade de Rio Brilhante, solzinho gostoso, partida começa às 17 horas, nada para atrapalhar ambas as equipes. Isso demonstra que teremos um grande espetáculo nessa tarde, pelo menos por parte do Águia Negra, que precisa vencer de qualquer jeito, né? Boa tarde, Lourival. Boa tarde a você, amigos e fãs de esportes, que nos acompanham neste momento pela TV Pantanal MS, aqui na cidade de Rio Brilhante. A expectativa hoje, Lourival, é de um grande jogo, já que o Águia Negra sabe que só a vitória é o resultado que ele precisa. Após que perdeu o jogo lá em Chapadão por 1x0, vários problemas teve aqui na cidade. O Águia Negra começou e montou uma campanha para trazer o seu torcedor para o estádio. Então hoje a expectativa é de casa cheia e o Águia Negra sabe que só a vitória interessa para ele seguir firme rumo ao tricampeonato estadual, Lourival. Pois é, na verdade, a desconfiança do torcedor vem desde a derrota contra o time do Aquidauanense. Aquidauana, que trata-se de uma grande equipe, tanto é verdade, que acabou eliminando um dos maiores rivais do futebol sul-mato-grossense, que é o Operário. Operário que terminou aí nas primeiras colocações e não suportou o Aquidauana, que é um time humilde, mas um time muito bem treinado, muito bem posicionado, venceu o Águia Negra aqui no estádio Ninho da Águia. E lembrando que o Operário fica fora do campeonato para a decepção da sua grande torcida lá em Campo Grande e em toda a região. Então eu acho que hoje é, sem sombra de dúvidas, um momento muito especial por parte do time do Águia Negra. Vencer ou vencer? É essa a filosofia do técnico da equipe do Águia Negra, que bota seu time para ir para cima do Chapadão, já que o time do Chapadão vem preparado. Já tem uma estratégia, acredito eu, uma estratégia já montada para pelo menos conseguir um resultado de 1x0 e prosseguir no campeonato. Agora, vamos ver, 90 minutos é aí. Exatamente, Lourival. Nós falávamos naquele outro jogo que o Águia Negra perdeu, nós falávamos que a equipe do Aquidauana ia vir aqui para Rio Brilhante em busca do resultado, que era a vitória. Até porque naquele momento, se fosse punido, tivesse perdido o jogo, hoje a equipe do Aquidauanense estava rebaixada no campeonato. Então só a vitória naquele momento, naquela oportunidade, era favorável para a equipe. Hoje é momento distinto. O Águia Negra perdeu o jogo, sabe que precisa ganhar e também sabe que precisa reencontrar o bom futebol, que é o apoio também do seu torcedor. A expectativa hoje é sim de um grande jogo, Lourival. Pois é, e o torcedor vem chegando aqui no estádio Ninho da Águia, aguardando, sem sombra de dúvidas, um grande espetáculo nessa tarde. O jogo começa às 17 horas. E a TV Pantanal, como sempre, presente nesse acontecimento, aqui no estádio Ninho da Águia, acompanhando o Águia Negra. Vamos ver até que ponto o time do Águia vai se comportar. O torcedor está com a pulguinha atrás da orelha. Quer dizer, será que vai jogar bem? Será que vai... Não vai decepcionar o seu torcedor? Quantas decepções o torcedor vibrantesco já teve ao longo dos campeonatos estaduais que aconteceram no estado de Mato Grosso do Sul. Perdeu para comercial, perdeu aí jogos importantíssimos que daria classificação. O torcedor saiu cabeça baixa, pênalti perdido e esses pênaltis que tiraram praticamente o ano passado o time do Águia Negra da competição. Então, aquela pulguinha continua. Pequenininha, mas continua ali. Exatamente, Lurival. Para reencontrar o seu torcedor hoje, aqui no estádio Ninho da Águia, o Águia Negra fez umas campanhas pelo Facebook, sorteou camisas, para poder trazer o seu torcedor aqui para o estádio, para poder reencontrar esse bom futebol. Nós já percebemos que o Águia Negra já não joga bem algumas partidas. Nós vimos esse no último jogo, precisava do empate para se manter na liderança, até que era um bom resultado, classificaria em primeiro. Mas nós vimos que a equipe do Operário classificou em primeiro e já está eliminada do campeonato. Então, assim, jogava pelo empate, a equipe do Operário jogava por dois empates e mesmo assim foi eliminada já do campeonato. Pois é, Emerson. Agora, vamos fazer uma análise fria desse time do Águia Negra. Eu, no meu modo de pensar e com certeza uma opinião particular minha, eu acho que o Águia Negra começou bem o campeonato, vencendo, dando show de bola aqui no estádio Ninho da Águia e tal. Então, eu acho que cresceu um pouco o ego dos jogadores achando que eram os bambambãs do pedaço. E aí, começaram a menosprezar, quem sabe, não sei, talvez isso deva acontecer, os adversários e começou a perder. Você vê que começou a jogar mal, o treinador não consegue acertar, o ataque do Águia Negra com Guilherme, careca, não está funcionando do jeito que ele quer, a defesa, hoje nós temos Jonathan Virgulino, vamos ver se essa dupla funciona. Então, tudo isso faz parte do contexto. Eu acredito que o Águia Negra tem que levar mais a sério. Ou seja, entender que é preciso jogar futebol, porque futebol é nas quatro linhas. Futebol não é no gogó, não é na conversa mole, não. É dentro do gramado, dentro das quatro linhas. Vamos ver como é que se comporta, principalmente no início do jogo. Aí vamos ver aí, aos 10, 15, 20 minutos, qual é a do Águia Negra. E também vamos ver qual é a estratégia desse time do Chapadão, que veio hoje aqui para a Rio Brilhante. E com certeza vai vender caro, com certeza um resultado negativo. Lorival, toda essa euforia da equipe do Águia Negra na tabela do campeonato, não foi à toa. Nós percebemos que no início, exatamente igual você falou, o Águia Negra deu aquela arrancada. O Águia Negra explodiu. Mas teve momentos decisivos que o Águia Negra poderia ter segurado o resultado, ter se imposto em campo, já contra as outras equipes. É uma queda de rendimento em alguns jogos que nós estamos vendo. O Águia Negra teve uma grande participação nos jogos. Pois é. Vamos acompanhar, portanto, o aquecimento. Águia Negra aquecendo aqui às direitas das cabines da imprensa, enquanto que à esquerda, o time do Chapadão já se aqueceu, se recolheu, vai vir para o jogo, enquanto o Águia Negra continua aí no seu aquecimento nesse momento aqui no estádio de Indagra. Vai se recolhendo, porque o jogo já está prestes a começar. A torcida vem chegando devagarzinho. A gente sabe que o torcedor vem. É um horário já acostumado pelo torcedor. cinco da tarde, já assistiu os outros jogos regionais, campeonatos paulistas, carioca, enfim, gaúcho, que aqui nós temos uma grande massa de pessoas do sul. Então, eu acredito que 17 horas é um horário X para o torcedor vir para o estado. Tanto é verdade que no jogo passado, começou às três da tarde, nós tivemos aí meia dúzia de gato pingado e não correspondeu àquilo que o presidente automaticamente esperava em termos de arrecadação. Que ele agradecia ao torcedor pela arrecadação, estava conseguindo pagar a folha de pagamento, cobrir a folha de pagamento dos jogadores. E aí, de repente, os jogos às três da tarde, a coisa deu uma caída. Agora, voltou às 17 horas, eu acredito que esse é horário X, um horário importante. Bom, vamos... Antes da sua resposta, vamos falar com o Tony. O Tony está ali posicionado, com certeza, trazendo as primeiras informações com relação à Águia Negra, que já se recolheu, com relação ao time do Águia Negra, que também já se recolheu. Vem para o jogo daqui a pouquinho. A expectativa desse jogo aí, Tony. Grande abraço para você, Lourival. Amigos ligados na tela da TV Pantanal MS. Expectativa realmente muito grande de um grande jogo, haja vista que o Águia é uma grande final hoje. Ele precisa vencer e vencer a Serque Chapadão. O Águia, depois de uma campanha quase que perfeita no Campeonato Sul Mato Grossense, vem de duas derrotas consecutivas. Perdeu aqui para o Aquidão Anense e no último final de semana lá na cidade de Chapadão. O Águia Negra perdeu por 1x0 e precisa vencer hoje para continuar aí no campeonato. Já Serque Chapadão precisa somente de um empate para ir à semifinal do Campeonato Sul Mato Grossense. O classificado enfrenta na semifinal quem avançar do jogo entre sete de Dourados e Costa Rica. Com relação ao time que jogou lá em Chapadão, o técnico do Águia, Rodrigo Casca, vai manter aí os mesmos titulares, só que com uma postura realmente diferente. precisa vencer. Agora, a equipe da Serque Chapadão, dois grandes desfoques realmente, né? O jogador Billy, um dos artilheiros do campeonato Sul Mato Grossense, está fora por problemas familiares, teve que se deslocar até São Paulo para resolver alguns problemas. E também um desfoque importante da Serque Chapadão é o jogador Robinho. Portanto, duas das principais peças do Chapadão fora de combate hoje para enfrentar o Águia daqui a pouco, Velo Orival. Legal, está aí, a voz bonita aí, Tony, trazendo as primeiras informações, o ambiente aí embaixo, porque trata-se, Tony, de que, de uma partida importantíssima para esse time do Águia Negra. Jogou no, na última partida do Águia Negra aqui no estádio Ninho da Águia, acabou perdendo para o Aquidahona por 2x1. O segundo gol do Aquidahona aos 46 minutos sem chances para o Águia Negra pelo menos buscar um empate. Quer dizer, a pulguinha está atrás da orelha. Eu acredito que o Casca, o seu treinador, deve ter conversado duro com os seus jogadores e a expectativa com certeza é de que o time não cochile, a zaga pelo menos tome muita providência para não ser surpreendida e sair daqui e sair do jogo desclassificado do campeonato. Essa não é a filosofia do Casca. Agora, como é que você observa aí os semblantes dos jogadores, da comissão técnica, dos dirigentes que estão ali conversando, trocando ideia e a expectativa do futebol é dentro de campo, né, Tony? Não tem esse negócio de já ganhei, né? A bola é dentro de campo, não é mesmo, Tony? Pois é, a expectativa nós chegamos por volta de 11 horas da manhã, conversávamos com alguns torcedores, alguns dirigentes do Águia, o pessoal bastante focado, viu, o Lourival, para essa partida. Diziam o seguinte, hoje é uma final para o Águia, é vencer ou vencer. Jogadores realmente bastante focados, concentrados para essa partida, viu, Lourival? Legal, Tony, daqui a pouco o Tony trazendo mais informações, já que o time do Chapadão entra em campo nesse exato momento, bem como a arbitragem. Eu, até agora, nós não temos conhecimento da arbitragem, mas eu acredito que, pelo que eu já conheço, o árbitro desse jogo vai ser o Marcos Matheus Pereira. Esse é o árbitro central do jogo. Exatamente. E, com certeza, ele é um árbitro meio rigoroso, rapaz. A conversa é curta. Então, eu quero contar um particular aqui, transmitindo pela emissora de rádio em Naviraí. A única coisa, olha, eu já tenho mais de 30 anos transmitindo futebol e eu vi o Marcos Matheus Pereira expulsar um repórter de dentro do gramado. Botou ele para fora, cara tão vermelho para o repórter lá de Dourados fora do alambrado. Quer dizer, ele teve que reportar fora do jogo. Isso eu não tinha visto na minha vida e o Marcos Matheus Pereira foi, sem sombra de dúvidas, autor dessa passeia, viu, Tony? Você já viu isso aí na sua vida ou não? Pois é, quase 30 anos que eu acompanho futebol, né? Nunca vi um árbitro expulsar repórter, mas no futebol tudo acontece, no Lourival. Agora apita o jogo Marcos Matheus Pereira, o assistente um é Luiz Fernando Colete, CBF, o assistente dois é o Diego dos Santos Rubendo e o quarto árbitro é o Rosalino Francisco Sanca. O Matheus é de Campo Grande, o Luiz Fernando Colete de Dourados, o Diego dos Santos Rubendo de Campo Grande e o Rosalino Francisco Sanca, também da capital. É o quarteto que está no campo, no meio, no centro do gramado, né, Lourival? Legal, tá aí, o time do Chapadão já está em campo, tocando bola, estamos no aguardo do Águia Negra, que está nas últimas conversas, né, aquela conversa final para vir para o campo de jogo e, com certeza, pelo menos, alegrar a sua torcida, né, Merson, a gente que já tem visto aqui o time do Águia Negra entra em campo, começa jogando bem, daqui a pouco cai de produção, depois vem e fica naquele lenga-lenga, leva gol, fica desesperado, empata, e quer dizer, o torcedor já sabe disso, está ali na expectativa. Então, as últimas conversas, né, está até demorando para entrar em campo o time do Águia Negra, mas as últimas conversas que ele bate papo de pé de orelha do treinador com os jogadores que entram em campo daqui a pouquinho, né, Merson? Exatamente, Lourival, a expectativa, como eu já falava, era de um grande jogo, o Águia Negra sabe que hoje ele tem que sair daqui do estádio União da Águia somente com uma vitória, só a vitória interessa o Águia Negra que busca o tricampeonato estadual, a torcida já está vindo, já está comparecendo ao estádio, mas o Águia Negra tem que o quê? Fazer valer o seu bom futebol, fazer demonstrar, fazer valer a pena o fator casa, o Águia Negra vem de duas derrotas, mas hoje, dentro de casa, sabe que é vencer ou vencer para seguir rumo ao tricampeonato estadual, o Águia Negra hoje, o Lourival, joga para cima, o Águia Negra hoje vai jogar para cima, vai jogar para frente para buscar o resultado e já de cara, como já conversava mais cedo com o Ilie, tentar matar o jogo antes mesmo dos 20 minutos do primeiro tempo, Lourival. Certinho, duas derrotas consecutivas, quer dizer, uma atrás da outra, perdeu para o Kedawana e em seguida perdeu para o Xabadão, agora, está na hora de uma recuperação. Lá vem o Águia. Opa, vamos lá, Tony, chegando o Águia. O Águia vai adentrar ao gramado, viu, Lourival. Legal, está aí, o Águia Negra. Aqui, estamos à expectativa, é lógico, vai chegando o Águia, agora vai entrando o Águia Negra. Águia Negra entrando em campo nesse exato momento, sendo puxado ali pelo camisa número 5, Russo. Entra o Águia Negra, não é, Tony? Pois é, o Russo, capitão do time do Águia, puxa aí a fila, nesse momento, é a torcida, aplaude o time do Águia, precisa de uma vitória hoje aqui, viu, Lourival. Torcida, aplaude, incentiva os seus jogadores. Pois é, olha o foguetório aí para recepcionar o time do Águia. Eu acho que essa salva aí de foguetórios faz com que os jogadores tomem um pouco de atenção para o início do jogo e aquela coisa, matar ou morrer. Então, muitos tiros estão acontecendo. Entra no meio da palaiada, ou mata, ou morre de vez, né, Ames? O que você acha? Exatamente, Lourival. Lourival, os jogadores entram neste momento pilhados. você pode ver que a torcida do Águia Negra Império Rubro Negra que está sempre aqui no estádio União da Águia, neste momento começa a fazer festas, solta balões, até papel higiene, como se fossem até jogos de libertadores. Ou seja, a torcida compareceu, a torcida está presente, ainda chega torcedor no estádio, basta a equipe do Águia Negra fazer o papel dela, fazer o resultado, que é vencer hoje e seguir rumo ao título do campeonato, mas ainda nós sabemos que passam dessa fase tem as semifinais do Lourival. Pois é, tarde festiva, tarde bonita aqui na cidade de Rio Brilhante, Águia Negra e Serque, time de Chapadão, lá da divisa de Goiás, o jogo vai começar, mas nós vamos agora com as execuções dos hinos, hino nacional brasileiro. de Goiás, tudo lá, sobre os céus de Goiás, gol, refugiar o ano em ano com o Brasil pro sul, com a gente ao mar, com a cor, tem a sua cor, tem a sua cor, com o portador. Tem a sua cor, tem a sua cor, tem a sua cor, Amém. 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 Irregularidade do ataque do Águia Negra aqui pela esquerda. Me parece que ele deu o toque. É isso mais ou menos, né? Foi isso que você viu aí, Antônio, não? Exatamente. Toque na mão do jogador do Chapadão. Juizão em cima do lance, o Marcos Matheus Pereira marcou aí. Falta que favoreça a equipe do Águia Negra. Pois é. Lá vem o jogador Gugu para fazer a cobrança. A Águia Negra vem com tudo no comecinho do jogo. Apoiado pela sua torcida. Lá vem Gugu. Ele olha, tocou, encostou ali. Tocou Racerinho, vem, tira, afasta a zaga da equipe do Chapadão. Está todo mundo no ataque, o time do Águia Negra. Lá vem o Chapadão. A bola tocada. Boa, Gugu. Rouba a bola. Tocou para Virgulino. Ficou com a equipe para a esquerda. Recebe, domina. Tocou, tentou Fabiano. Perdeu a posse de bola. Bola fixa e volta para o time do Chapadão. O Chapadão não é bobo, não. É um time esperto. Bola com o camisa 2, jogador Gil. Ele tocou lá na esquerda, mas já havia impedimento. Ou não? Eu não vi ele erguer o braço. Apenas lateral, não é isso? Acho que foi isso, né, Tony? Exatamente, lateral. Não conseguiu domínio. Maíl, sua bola se perdeu pela linha lateral. Só arremesso lateral para a equipe do Águia. Pois é, lá vem o Jorginho. Jorginho recebe. Ele toca aqui na esquerda. Trabalha a bola. Com tranquilidade, Fabiano. Procura para quem passar. Olha, ele passou para o Marcos, até o verão. Bem que ele tem agilidade. Escapuliu desse passe aí do Fabiano. E a bola foi tocada, mas ele deu uma falta. É falta em cima do camisa 10 da equipe da Serk. O camisa 10, jogador Thiago. Caiu, pediu falta, o hábito marcou. Falta que favorece o time da Serk. Agora o time da Serk, o Rebesson, não é bobo não. É um time tipo o Aquidauana. É meio... É meio traçoeiro. O time que vem, se recolhe, sai na boa e procura surpreender o time do Águia Negra. Esse é o esquema tático do Torino, do da Serk. Exatamente, Lourival. O que nós podemos perceber nesse início de jogo é que tanto a equipe do Águia Negra com a equipe do Serk, os dois procuram o gol. A equipe do Águia Negra já teve uma chance lá em cima. Agora a equipe da Serk chutou uma bola ali. As duas equipes, neste momento, no início do jogo, procuram o gol, Lourival. Pois é. Olha o Jorginho aí. Recebeu a bola, toca aqui na esquerda, chamando aqui o lateral Fabiano. Fabiano recebe, tocou para Jorginho. Jorginho olha, procura para quem passar, empurrou um pouquinho para a esquerda para Fabiano. Recebeu, dou um toquinho, chamou o Guilherme. Guilherme recebe, ele domina, ele toca. Boa jogada ali para Guilherme. Não conseguiu travar a bola e a bola acaba ficando para o time do Águia Negra aqui com o jogador Fabiano. Fabiano recebe. Olha o perigo aí. A bola foi tocada de longe pelo Jonathan. A bola acaba ficando nas mãos do Felipe. Ele já tocou para o Russo. O Russo na direita. Lá vem trabalhando o Gugu. O Gu recebe, domina. Bom momento do time do Águia Negra. Atenção, a bola na grande área. Tocou para o gol. Prá! A bola tocada. Defende o goleirão Renan. Numa boa descida do Gugu pela direita. Ele bateu de pé na direita, rasteira. Mas o Renan foi na bola. Beleza! Tirou para esse canteiro. Não é isso, Tony? Pois é. Ótima jogada do Águia. Contra-ataque rápido. O jogador Gugu foi na linha de fundo. Cruzou rasteiro. Na seda do goleiro bateu. O goleirão fez uma excelente defesa. Quase, quase. O Águia abre o placar aqui. Deu um susto na torcida lá de Chapadão e Lourival. Pois é. Alô, Chapadão. Ligado. Olha o Guilherme aí. O Guilherme foi dominar. Acabou tocando a mão na bola. O árbitro marcou. Está ligado ali. Pelo menos no mêsinho do jogo ele está ligado. Não vai deixar a coisa escambar pelo que a gente observa. Lourival. É isso aí, Mersão. Exatamente. O que nós podemos perceber aqui é que o Águia Negra vai usar muito o Guilherme aqui na ponta. Ponta esquerda. Se ele estiver possuído, igual ele está naqueles outros jogos. Se ele estiver no dia dele, eu tenho certeza que ele vai guardar. Pois é. Ele é perigoso. É um jogador muito driblador e veloz. A bola foi tocada. Vem, toca de cabeça. Jonathan meteu a cabeça nela. A bola fica pelo meio de campo. Olha o time do Águia Negra. Para Salomão. Para Guilherme. Aquilo que você falou. Tocou. Mas vem ali com tranquilidade o jogador Alain. Camisa 3 da equipe do Chapadão. Ele domina. Ele toca ali pelo meio. Arruma o bom. Jogada para Thiago. O Águia Negra vai usar muito o Guilherme ali na ponta esquerda. Porque ele é muito veloz. Ele tem muita qualidade. Muita categoria. Então, assim. É uma válvula de escape, Lourival. Porque o Guilherme, ele tem qualidade. Quando o Guilherme é lançado aqui na ponta esquerda. Pode ter certeza. Leva muito perigo pela qualidade que ele tem. Pois é. Ali tomando posição. Depois do empendimento do ataque do Acerque. O Chapadão. A bola fica ali pelo meio de campo com Jonathan. Jonathan recebe. Tocou pelo meio. Chamou Jorginho. Jorginho recebeu. Tocou na esquerda. Empurra a bola. Tocou com o Fabiano. Fabiano. Boa jogada pelo meio de campo. Encostou. Pediu a bola ali. O jogador Marinho. Marinho recebe. Domina. Toca para Salomão. Na direita. Chamou Gugu. Empurrou pelo meio. Voltou Marinho. Tocou para Salomão. Para Gugu. Aliás, para o jogador Marinho. Marinho recebeu. Para Jorginho. Ele tentou uma jogada na frente. Não foi ninguém. Ficou fácil para o goleirão da equipe da Serque. Reram. Sai com tranquilidade para o campo de ataque. Aqui. Você já sabe. A TV Pantanal. Arrebentando. A audiência total no Mato Grosso do Sul. Grande abraço para você que acompanha. Campo Grande. Dourados. Lá em Chapadão. Enfim. É o Mato Grosso do Sul. Ligadaço aqui. Campo Grande. Moçada de Campo Grande ligada. Já que o operário. Rapaz. Ha ha. Operário está fora. Agora está um. Está todo mundo ligado aqui para ver o que vai dar nesse jogo. A bola ficou aqui com o jogador de camisa número 11. Guilherme que recebeu ali. Trabalhou. A bola espirrou. Ficou com ele. Marinho encostou. Recebe. Domina. Mas o time do Chapadão não é bobo não. Bola foi tocada em cima ali do jogador Fabiano. Acabou rebatendo no Fabiano. Saiu pela lateral. É lateral que favorece o time da Serque. Tomando posição Gil. Tocou. Vem. Jonathan. Cabeça nela. Russo aparece. Para frente. Olha o careca aí. Está no jogo o careca. Agora tocou para Guilherme. Guilherme recebe. Domina. Para Marinho. Pelo meio. Empurrou para Jorginho. Lá vem o Águia Negra. Tocando a bola no meio campo. Agora chegou no Gugu. Gugu recebe. Para Salomão. Empurrou na frente. Lá vem Salomão. Toca para a careca. Para Salomão. Mas careca. Tocou mal. Tocou mal. E se recupera muito bem a defesa da equipe da Serque. A bola foi tocada no campo de ataque. Aparece tranquilo Jonathan para dominar. Ele toca pelo meio de campo. A bola fica ali com o Marinho. O Marinho recebe. Para Guilherme. Guilherme acaba se atrapalhando. Mas Salomão. Ah Salomão. Que categoria Salomão. Essa é a categoria que eu te ensinei meu irmão. Ele recebe. Domina. Tocou pelo meio. Agora ele se atrapalha todo. Mas mesmo assim a bola espirrou. Ficou ali na esquerda com Fabiano. Fabiano para Russo. Russo recebe. Olha para quem passar. Empurrou para o meio de campo. Chamou ali o camisa número 8 Marinho. Marinho recebe. Empurrou na direita. Chamando o Jorginho. Jorginho boa. Bola lá com o Gugu. Lá pela direita. Ele recebe. Ele domina. Tocou na frente. Para Marinho mais uma vez. Ele procura para quem passar. Ninguém se apresenta. Ele toca. Boa jogada para Guilherme. Atenção. Desceu ainda Guilherme. Dribble sensacional. Tocou. 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 Tocou firme Renan. Tocou firme Renan. Mas o Guilherme deu um drible sensacional no zagueiro. Tony quase chega lá o Águia hein Tony. É quase chega. O Guilherme quebrou aí o jogador aí o zagueirão né. Uma linda jogada. Mas na hora do chute bateu muito fraco. Meio que mascado de perna esquerda. Mas deu um susto aí. Quase quase. O Águia chega lá. Pressão. Nesse primeiro tempo. Elurival. Pois é. Olha o Jonathan. Meteu a cabeça nela. Chamou o Jorginho para o meio de campo. A bola subiu. Vem Salomão. Meteu a cabeça nela. A bola acaba ficando na direita. Para Gugu. Gugu. Tu viu o Jorginho Souza. Tocou para ele. Ainda joga. Caiu ali o jogador do Águia Negra. Ele deu ali. Não deu falta. Marcos Mateu Pereira não deu falta não. A bola ficou ali na direita. Com o time do Águia Negra. Trabalhando a bola ali com o jogador Salomão. Empurrou pelo meio. Chamou o Marinho. Marinho recebe. Ele domina. Para Guilherme. Ainda Guilherme. Boa jogada na frente. Ele tentou Salomão. Mas a bola foi muito fácil para o goleirão René. Estava ligadaço. Olha lá o Renan. Quer dizer. Águia Negra. Pelo menos até agora. Está mostrando. O seu. Realmente o seu futebol. Exatamente. Lourival. 11 minutos e 21. Exatamente. A equipe do Águia Negra. Como é de se esperar. Vai para cima. Porque precisa do resultado. Tem que ganhar pelo placar mínimo. Pelo menos de 1 a 0. Então assim. Vai usar muito o Guilherme. Vai usar muito o Salomão. O Águia Negra vai para cima. Tentando hoje aqui no estado. E o Dac sair com a classificação. Pois é. Pouquinho mais de 11 minutos para 12 minutos. Esse primeiro tempo de jogo. Aqui na TV Pantanal. A TV Pantanal. Você já sabe. Padrão de qualidade no ar. Daqui a pouco você confundindo. Atenção. Vem. Jonathan. Quando descia perigosamente. O ataque do time do Chapadão. Que não é bom nem nada. A bola ficou na direita ali com o jogador do Gil. Gil recebe. Domina. Tocou pelo meio. Arrumou boa jogada ali para o camisa número 10. Thiago. Thiago toca um pouquinho mais atrás. Encostou ali. Pediu Alain. Alain recebeu. Dominou. Tocou na frente. Apenas protege ali a zaga da equipe do Águia. Russo também veio para fazer a cobertura. Já recebe ali do Felipe. Ele toca aqui pela esquerda. Chamando o Fabiano. Fabiano recebeu. Camisa 6 da equipe do Águia. Voltou para o Jonathan. O Jonathan procura para quem passar. Ele veio lá virgulindo pela direita. Preferiu tocar para Russo aqui pela esquerda. Recebe Russo. Camisa 5. Ele vem trabalhando a bola. Ainda Russo. Ele tocou racerinha. Chamou o Fabiano. Fabiano recebe. Boa para Guilherme. O Guilherme tentou uma jogada lá na frente. Mas esperto o time do Chapadão vem. Ele recebe. Domina. Bola cruzada. Olha o perigo rondando a daga do Águia. Atenção. Desceu por baixo. Vem para fazer o corte. Afasta a daga. Acaba ficando com o Salomão. Salomão recebeu o domínio. Tocou. Boa jogada. Atenção. Descendo o Águia Negra. Opa! Falta duríssima do goleiro. Falta dura. O cartão amarelo. Isso. Às 13 minutos para a sorte dele. Ele deu fora da área. O Tony. Foi fora da área mesmo. Esse lance aí ou não? Exatamente. Contra-ataque rápido do Águia. O Careca desviou de cabeça. O goleirão não teve outra alternativa. O Renan a não ser aí cometer a falta. Por pouco não foi dentro da área. Quase, quase pênalti. Mais uma falta aí fora da área. O jogador Salomão ali bate muito bem na bola. Do lado direito o campo de ataque. Mas foi pressão do Águia nessa jogada rápida contra-ataque. Agora a zaga do Chapadão a gente já percebe bastante lenta, pesada. De repente o Águia pode tirar proveito disso, né, Lurival? Pois é, rapaz. E foi fora da área mesmo. Aqui para o nosso monitor. Fora da área. Nosso replay. Fora da área. É uma falta perigosa. Salomão na bola. Na bola também Gugu. Vamos ver se vai ser o Salomão. De perna esquerda. Ele é veneroso, hein? Ele é veneroso. Lá vem falta para o time do Águia. Salomão. Ele prepara ali para cobrar da falta. Renan, goleirão. Está ligadaço ali nos pés do Salomão. Autoriza o árbitro. Falta perigosíssima Salomão. Rasteirinho. Pegou na barreira. A bola volta aqui para o jogador Gugu. Gugu recebe. Ele domina. Ainda Gugu de posse da bola. Tocou ali. Tentou Salomão na direita. Ele foi para a bola. Mas aparece tranquilo para fazer o corte. Afasta a zaga da equipe do Chapadão. E o Russo que não é bobo nem nada, rapaz. Só tinha ele. Ele estava ali sozinho na defesa. E falou. Lourival. Sai de mim. Oi. Pois é. Lembrando que os principais artilheiros até agora é o Salomão, né? Da equipe do Águia Negra. Juntamente com o Tocílio Neto. Da equipe lá da cidade de Dourados. Os dois jogadores aí são os principais artilheiros até agora do campeonato Sul-Mato-Grossense. Legal. Informação aí do nosso repórter Tony. Lá vem o time do Chapadão. Opa. Mas o Ápide já havia marcado ali uma regularidade no ataque. Já tinha gente impedido. Lourival. Oi. Os dois até agora já balançaram as redes por nove vezes. Brincadeira, hein, rapaz. Lourival. Oi. Aproveitando a oportunidade, mandar um grande abraço para o Tagara. Ele que dirige a Tagara as limpezas, limpezas de sofá, cama, box, cadeiras e estofados, potronas, limpezas internas de veículos, limpezas de pisos e tapetes. Elton Tagara, três, quatro, cinco, dois, oito, cinco, três, sete, nove, 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 meia, nove, quarenta e oito, meia, cinco. Legal. Um grande abraço aí, Elton. Agora fica aqui no setor defensivo com o jogador Russo. Russo domina. Ele toca o rasteirinho. Chamou Fabiano. Fabiano já viu o Guilherme solto. Tocou para o Guilherme. O Guilherme está bem marcado porque a turma conhece o Guilherme. Sabe do potencial dele. Mesmo assim, ele se infiltrou pelo meio de campo. Tocou na frente. Atenção. Não entendeu ali o jogador da equipe do Águia. E o Ápide marcou uma falta. Uma falta em cima do Careca. E vai pintar cartão amarelo. Mais um amarelinho para o time do Chapadão. Lourival. Oi. É o que nós também podemos perceber no jogo de hoje. Uma participação diferente do Careca. Hoje ele está em todos os lances. Levando perigo para a equipe dar certo. Agora deu um cartão amarelo para o jogador onde estava na ponta. Quase ele ia fazer o gol. E agora é mais uma jogada. Então o Careca muito participativo no jogo de hoje, Lourival. Pois é. Está se mexendo bastante lá na frente. Lourival. E ele precisa. Vai, Tony. Pois é. Entrou com o pé muito alto. O cartão amarelo para o jogador Alan. É o zagueiro número três aí da Cerca e Chapadão. Alan acaba levando o cartão amarelo. Ali uma falta que favorece o time do Águia Negra. Salomão na bola. Gugu na bola. Incursou ali também o Russo. Vamos ver. O que vai dar ali? Salomão. Sempre ele. Ele bate. Colocada a perninha dele esquerda. É venenosa, hein? Vamos ver. Ali uma falta. Se bem que está bem longe da meta do Renan. E pelo que eu vi isso, o Renan não vai. Não vai bobear nessa não. Mas o Salomão entende. Que pode ser agora. Tocou para o gol. Ela passou raspando o poste e saiu o pelarinho de fundo. Numa falta muito bem cobrada. Pensei que essa bola iria entrar, hein? Ela passou raspando ali o poste. Lourival. Oi. O que nós podemos perceber nessa cobrança de falta agora foi uma discordância do Gugu com os outros seus atletos, seus companheiros. Ele ia para a cobrança, Lourival. Desistiu. Acho que eles desentenderam ali quem ia bater, quem não ia bater. E ele saiu chateado. Pois é. Lá vem Jonathan de cabeça. Tocou. Opa. Olha o Guilherme aí. Recebe e domina. Se livra do primeiro. Tocou. Ah, Guilherme. Olha que ele armou. Armou um contra-ataque do time do Chapadão. Mas a bola acaba ficando nos pés do Russo. Russo recebe. Tocou na esquerda. Chamando aqui o Fabiano. Fabiano recebeu. Boa do careca agora. Jogadaça do careca. Olha o Salomão aí. Ele foi para o chão. Não pediu a falta. O árbitro da partida marcou a falta do Salomão. Agora a falta foi do jogador Salomão. A falta em cima ali do jogador da equipe da Serc. O Alan. Que vem para fazer a cobrança. Aqui você conferindo o tempo e placar de jogo. Estamos vivendo agora nesse momento 13 minutos. Nesse primeiro tempo de jogo. Placar de 0 a 0. O jogo é importantíssimo na sequência do campeonato. Hoje um bala deus ao campeonato estadual. Vamos ver quem vai ser. O Águia Negra ou o time do Chapadão. Lorival. Neste momento acabam de acender as luzes aqui no estádio Ninho da Águia. Legal. Refletores. Boa jogada. Atenção. Desceu. E rapaz. Olha só que fez ali o camisa 8 da equipe do Águia Negra. O jogador Marinho. Ele dominou. Tocou. A bola ficou com o Guilherme na esquerda. Ele recebe do rasteirinho. Chamou ali o Russo. Russo. Rapidinho. Para Jorginho. Boa. Para o Salomão. Tocou na direita. Chamou o Gugu. Ainda ele. Toca curtinho. Jorginho encostou. Pediu. Virou o corpo. Toca. Boa jogada. Para Marinho. Para Gugu. Tentou na frente. Aparece para fazer o corte. Afasta aqui a zaga da equipe do Chapadão. O ópico já marcava uma falta. É falta que favorece a equipe do time do Águia Negra. Ali a falta. Lá na direita. No campo de ataque. E aparece em cima do jogador Gugu. Camisa número 2 da equipe do Águia Negra. Ali tomando posição para fazer a cobrança. Campeonato Estadual de Futebol de Mato Grosso do Sul. Brasil. Aqui você confere na TV Pantanal. A TV mais querida de Mato Grosso do Sul. Tomando posição ali para fazer a cobrança. O jogador da equipe do Águia Negra. Me parece que ali está o camisa número 10 do Águia. Mais uma vez o Salomão. Ele vem para a bola. Agora vai fazer. Ali não dá para chutar direto não. Lógico que ele vai mandar para a área. O Salomão tomando posição. Atenção. Lá vem ele de perna esquerda. Empurrou para o campo de ataque. Subiu tranquilo. O grandalhão ali. O zagueiro da equipe do Acerc. Toca de cabeça. A bola ficou com o Russo. Russo recebeu. Dominou. Voltou ali. Boa para Virgulino. De longe ele chama ali o Felipe. Felipe vai sair com a bola dominada para o time do Águia Negra. Perna esquerda. Ele empurra para o campo de ataque. Ele manda o Águia Negra para o ataque. Caiu ali o Guilherme. A bola acaba ficando na lateral. Vem. Briga ali o Guilherme com o lateral. O Gil. E a bola saiu pela lateral. Para o lateral para o Águia. A bola ficou aqui pela meia esquerda. Com o jogador camisa número 8. O Marinho. O Marinho recebe. Domina. Tocou. Trabeleu. Boa com o Fabiano. Voltou para o Marinho. Agora para o Guilherme. Empurrou para a esquerda. Chamou o Fabiano. Escorregou o Fabiano. A bola foi tocada. Acaba ficando fácil aqui para o Russo. Russo recebe. Domina. Rasteirinho. Chamou aqui o Guilherme. Guilherme prepara. Ele procura para quem passar. Boa jogada aqui pela esquerda. Careca foi para a bola. Brigou com o zagueirão. Ainda ele. Toca na bola o Careca. Mas a bola acaba ficando ali com o jogador camisa número 4. O PC. O PC recebe. Domina. Toca. Acaba ficando para o Águia Negra. De longe. A bola foi de cabeça. Vem para trabalhar. Virgulino. Chamando ali o jogador Felipe. O goleirão Felipe que já bota a bola no jogo. Águia Negra quer jogo. Precisa do resultado. A bola acaba ficando com o Felipe. Felipe procura para quem passar. Tocou o Zerinho. Chamou o Russo. Russo recebe. Faz o giro. Procura para quem passar. Tocou pelo meio. Arrumou boa jogada para Jorginho. Jorginho recebe. Rasteirinho na frente. Chamou o Gugu. Lá vem trabalhando o time do Águia Negra. A bola foi tocada lá na frente. Atenção. Subiu o Jorginho. E subiu também ali o jogador Salomão. Salomão vem para a bola. Toca. E protegeu muito bem. Ele tocou um pouquinho mais atrás para Jorginho. Jorginho recebe. Domina. Tocou pelo meio. Boa jogada. Atenção. Vem o zagueiro. Afasta. Tira. Volta para Jorginho. Jorginho tocou na direita. Lá vem Gugu. Preparou o cruzamento quando toca muito forte. Careca não estava ali na jogada. Acaba sobrando com tranquilidade ali para o time da Serca. Allan empurra para o campo de ataque. Ele toca de cabeça. Agora fica fácil para Felipe. Felipe Racerinho chamou ali o Jonathan. Chamou o comercial. TV Pantanal. Mato Grosso do Sul. Pantanal NS. Padrão de qualidade. No ar. Ferro Center. O centro da qualidade. Telefone. Mesa. 73385 2280. Na Avenida Bandeirantes. 2870. Campo Grande. Mato Grosso do Sul. Zicar Veículos. Avenida Bandeirantes. dois mil oitocentos e setenta e oito. Meia sete. Trinta. Quarenta e três. Vinte e oito. Setenta e oito. Ou WhatsApp. Meia sete. Nove. Nove. Um. Quatorze. Meia meia. Oito dois. Campo Grande. Mato Grosso do Sul. Tec Espetos. Em Campo Grande. Na Rua Matês de Leão. Trezentos e cinquenta e quatro. Na Mata do Jacinto. Lava. Arito sendo retirado. Jogador camisa número sete da equipe da Serca. Está lá sendo retirado o Luiz. Camisa sete. Contundiu-se no lance. Lourival. Oi. Queria mandar um grande abraço também para o Matheus Dias, Alex e J.A. São professores, doutores e mestres que dão aula no Colégio Objetivo. Moram ali na cidade de Dourado, cidade vizinha. Estão ligados na TV Pantanal. Torcedores roxos do Águia Negra. Lourival. A bola fica ali pelo meio de campo. Lá vem trabalhando o time do Águia Negra. Camisa número oito. Tranquilo Marinho. Marinho recebe. Tabelou aqui com o Russo. Voltou por Marinho. Marinho viu livre. Leve. Solta o Gugu pela direita. Lá vem trabalhando o time do Águia. A bola acaba sobrando ali na direita. Salomão olha. Procura para quem passar. Não entende. Não acha ninguém. Abre os braços. Fica bravo. Cadê? Cadê? Cadê você? Onde está você? A bola ficou pelo meio de campo. Trabalhou legal. O Guilherme tocou ali. Tabelou ainda. Guilherme foi para a bola. Caiu. Pediu falta. O Águia Marcou. Falta em cima do Guilherme. Olha o Guilherme que é rápido. E a turma chega junto. Uma falta que leva até certo perigo. Se tratando de Salomão. Que já vem. Acaricia. Bota ela no terreno. E ali eu vou te falar. Se pegar na veia. Aí o Salomão guarda. É uma falta que leva certa distância. Mas de qualquer forma. Em se tratando de Salomão. Mas também está lá o camisa 8 do Águia Negra. Tranquilo para dominar. O Marinho. Está arrumando a bola. Está ali na bola também. Gugu. Gugu. Marinho. Salomão saiu. Salomão saiu fora. Falou não. Não vou nessa não. Já brigou demais. Bola fica ali com o Marinho. Marinho vai para a bola. Atenção. Tocou. Bateu. Tocou. Tocou sobre as balizas. Tiro de meta. Que favorece a equipe da Serki. Aqui. TV Pantanal. No Rujal. Tempo de jogo. 25 minutos. Oi. Vou dar um grande abraço também para a Ceia Santos. Está lá em Itapurã. Ligado aqui no jogo também do Águia Negra. Pela TV Pantanal MS. Pois é. Deixa eu mandar um alusão para o Zé Paulo. Lá do supermercado. Zé Paulo. Sempre acompanhando a TV Pantanal. Grande abraço aí Zé Paulo. A bola ficou com o jogador Fabiano. Fabiano recebe. Tocou. Recebeu na frente do Guilherme. Voltou para o Fabiano. Ele tentou a jogada. A bola acabou espirrando. Ficou para a esquerda. Eita. A jogada foi dura. Entendeu o árbitro que foi ombro a ombro. Não houve falta. A bola acaba ficando na direita. Trabalha o time do Chapadão. Mais tranquilo. Jonathan. Até aparece aliás. Virgulindo. Recebeu. Tocou. Para Salomão. Empurrou. Que é isso. Jorginho. Pulou. Saiu da bola. Atenção. Lá vem. Ih. Opa. Ele marcou uma falta ali. Que não gostou o jogador. O Jonathan não gostou. Parece que não houve a falta. Foi na bola ali. É o Tony. É. Foi a dividida. Corpo a corpo. Na minha opinião não foi falta. Mas o juizão Marcos Matheus Pereira em cima do lance. Viu a falta. E marcou esse jogador aí. O Canu. Jogador bastante experiente. Rodado né. Pelo futebol do Brasil. Tem que marcar em cima. É. Tem que marcar em cima. Porque senão. Pode complicar aí. Jogador aí. Da Serki Chapadão. É. Canu. Tem 30 anos né. Já defendeu o Eicene. Novo. Comercial. Sinop. E várias equipes do futebol do Brasil. A bola acaba saindo pela lateral. A lateral que favorece o time do Ag. Tomando posição ali o jogador Salomão. Aliás. O camisa número 11. E é 6. Fabiano. Fabiano. Ih. Olha a dividida aqui do Guilherme. Perigosíssima demais. A bola foi tocada na frente. Vem ali. Tentando de cabeça ali o Russo. A bola foi espirrada. Acaba ficando com o Felipe. Felipe. Viu o Virgulino lá pela direita. Vem trabalhando com o Virgulino. Virgulino recebe rasteirinho. Tocou com o Jorginho. Jorginho vira o corpo rápido. Ele toca. Procura. Para quem passar. Tocou pelo meio. Chamou ali o Carecone. Virgulino recebe careca. Tocou na esquerda. Boa jogada para Guilherme. Guilherme recebe e domina. Ainda Guilherme. Tocou na frente. Atenção. Desceu. Boa jogada com o Jorginho. Preparou o cruzamento. Vem para fazer o corte. Se afasta a zaga da equipe. Dá certo. Que a bola saiu pela linha de fundo. É esse campeão pela esquerda. Que favoraça o time lá de Chapadão do Sul. Quero enviar um forte abraço para Chapadão. Ligadaço aqui na TV Pantanal. Tomando posição ali para sair para cobrança do jogador da equipe do Águia Negra do Guilherme. Atenção torcedor. Você conferir o campeonato estadual de Mato Grosso do Sul. Lá vem Guilherme. Ele toma posição. Atenção. Autoriza o árbitro. Tocou para a grande área. Vem o zagueiro. Tira. Na equipe do Chapadão. Bola foi tocada. Vai na bola ali o jogo. Ih, rapaz. Olha a falta que fez ali o camisa 5 do Águia Negra. O Russo. O Russo fez a falta. Puxou a camisa. Se não era um abraço aí não, Tony. Pois é. Deu bobeira agora o Russo, né? Demorou para atrasar para o goleirão, Felipe. O Maílson vinha na cola dele. Um jogador experiente também esse Maílson. Jogador que defendeu as cores da equipe do Naviraense, Maracaju, Costa Rica. Não pode dar bobeira. O Gugu deu bobeira. E teve que cometer a falta aí. Quase, quase. É, o Chapadão chega lá. Uma falta de longa distância. O jogador Canu ajeita a bola com muito carinho. E vai tentar direto aí. Tá o Canu. Também tá o jogador de número 6. E o Iago na bola. Viu, Lorival? Pois é. Canu e Iago na bola. É falta para o time da SERC. Atenção, torcedor. Aqui, em Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Time da SERC não é brincadeira não, rapaz. É o exemplo do Aquidão, Anense. Vai e vai com sede ao pote. Olha o Canu. Tocou muito embaixo. E agora subiu, saiu pela linha de fundo. Tiro de meta. Lorival. Opa. Lorival, eu queria destacar aqui na equipe do Agua Negra que toda jogada de escanteio ou jogada de bola parada, o Agua Negra manda seus homens de defesa para dentro da área, deixa o Russo exposto. Então sempre tá acontecendo isso. Quando é uma jogada de bola parada, um escanteio ou uma jogada de bola parada, sempre deixa ali o Russo sozinho, onde quase o Agua Negra pode ter tomado o empate. Aproveitando também, mandar um grande abraço para Lenilto Garcia Romero. Ele que é professor do Colégio Objetivo, assumiu a equipe sênior do Colégio Objetivo e declarou ontem uma entrevista para nós que ele vem, ele assume o Colégio Objetivo para ganhar muitos títulos, Lorival. Pois é, grande abraço. É isso aí. Otimismo não falta. Atenção, descendo o time do Agua, mas a bola, a última bola não passa. Acaba ficando ali com o jogador Virgulino. Virgulino recebe, tocou na frente, voltou para o Virgulino. Recebe o zagueiro da equipe do Agua Negra. Ele toca a bola com o Jorginho. Jorginho voltou para o Virgulino. A bola ficou com o Russo. O Russo recebeu. Ele dominou. Ele procurou rapidinho tocar a bola. Vem com o Jonathan. Jonathan recebe de longe. Ele atrasa ali para o goleirão. Felipe colocou a bola em reposição. Quer dizer, tem um nervosismo muito grande no setor defensivo da equipe do Agua. Está difícil a coisa aqui na cozinha do Agua Negra. A discussão está muito grande. Jonathan, Russo, Virgulino. Vamos ver. A bola ficou lá na direita. Recebe o Virgulino. Ele procura para quem passar. Tocou o rasteirinho. A bola ficou pelo meio de campo. Acaba ficando com o Salomão. Salomão empurrou no campo de ataque. Voltou. Ainda Salomão. Toca na esquerda. Chamou o Bully. Beleza. Lá vem trabalhando. Boa jogada. Atenção. Salomão recebe. Dominou. Na grande área. A bola para o gol. Gol. É do Agua Negra. Aos 31 minutos do primeiro tempo. Bola na área. Finalizada. No cantinho. E o Guilherme sempre esperto. Ele é ligeiro. É rápido. Bota de perna na direita. A bola rasteirinha no canto do goleirão Renan. Agora está escrito no placar. Aqui em Rio Brilhante. 1 para o Agua Negra. 0 para o Chapadão. Agora o Guilherme. É aquilo que a gente fala. Jogador rápido. Sabe finalizar. Está lá dentro. Não é o Emerson? Exatamente o Lourival. Nós falávamos no início da transmissão. Que a equipe do Agua Negra ia buscar o Guilherme. Então ele tem categoria. Ele tem qualidade. E quando ele recebe essa bola e gira. Leva muito perigo a equipe adversária. Agora o Agua Negra na frente Lourival. Pois é. Agora se empolga o time do Agua Negra. Se empolga demais. A bola foi tocada. Lourival. Opa. Vai lá Tony. Pois é. Oitavo gol do Guilherme no campeonato Sumatogrossense. Comemorou. Tirou a camisa. Na volta para o campo. Levou o cartão amarelo. O jogador Guilherme. Da equipe do Agua. Pois é. Agora quem vai levar o cartão amarelo? Vai ser o jogador de camisa número 8 do Agua Negra. Que acabou chutando a bola. Quer dizer. O Marinho recebe um cartão de graça. A bola estava ali. O que ele tem de chutar essa bola? Vai lá no jogador do Agua Negra caído. Quer dizer. Leva um cartão de graça. O futebol. Às vezes o cara tem que usar a cabeça também. Né? Né, Emerson? Exatamente, Lourival. Uma jogada que... Infantilidade do atleta, né? Mas o Agua Negra está bem na partida, Lourival. Fez seu primeiro gol. Agora vamos... Agora de interesse saber como que o Agua Negra vai administrar esse resultado. Já que vem de duas derrotas. E jogando dentro de casa com o apoio do seu torcedor. Se for inteligente. Uma equipe inteligente. Vai conseguir ampliar o placar, Lourival. Pois é. Ô, Lourival. Oi. Pois é. Entre os confrontos das duas equipes. São 15 jogos. Oito vitórias da Serk Chapadão. Um empate e seis vitórias do Agua Negra. Maior placar até aqui. Serk 6, Agua Negra 0. Esse jogo foi no ano de 2005. Pois é. Tá aí. Bem informado, Tony. Saiu o goleirão Felipe do Agua Negra lá em cima dele com tranquilidade. Vai fazer ali a reposição de bola o goleirão da equipe do Agua. Esse jogo por um tempo a 0. Desafoga o torcedor, hein? Torcedor ficou desesperado. A bola foi ali. O careca não conseguiu alcançar. Russo domina. Dá um chutão pra cima, Russo. Que é isso. Olha o Guilherme. Foi pro chão. Pediu ali. Ó, a bola acabou sendo tocada ali pelo Gil. Insistiu. Dominou. E o Ape marcou a falta do Guilherme. Falta em cima ali do lateral Gil. Lourival. Oi. Mandar um grande abraço também pro Bércio e o Mandioca. E também o Alemão lá no Manuel das Neves. Que tá ligado na TV Pantanal MS. Legal. Grande abraço essa moçada maravilhosa. Acompanhando a transmissão da TV Pantanal. A falta aqui é pro camisa número 10. Jogador Thiago. Thiago da equipe da Serki. Bola tocada na grande área. Vem, afasta. Chocou. A bola tocou. Ficou ali com o jogador Luiz. Ele dominou. Perdeu a posse de bola. O time do Águia Negra foi pro chão. Pediu falta ali o Jorginho. O hábito da partida marcou a falta aqui. Favaraça o time do Águia. Placar de 1 a 0. Isso aos 31 minutos. Guilherme foi lá e conferiu numa categoria danada. A bola ficou ali no setor defensivo do time do Águia Negra com o Russo. Russo recebe, aliás, o jogador Jonathan. Jonathan procura pra quem passar de perna à direita e empurrou pro campo de ataque. Vem, o zagueiro afastou de cabeça. Insistiu o time do Águia com ali o lateral da equipe Águia Negrense. Fabiano, ele foi pra bola. Tocou. Opa! Ouviu falta. Falta em cima ali do Marinho. Marinho recebe a falta. O hábito da partida marcou. É falta no grande círculo central. Favorecendo o time do Águia. Tomando posição Jonathan pra fazer a movimentação de bola. Ele toca racerinho. Tocou na direita. Chumba ali o Jorginho. Jorginho pra Salomão. Salomão pra Jorginho. Atenção lá vem o time do Águia Negra. Jorginho precisa vencer o jogo. E venceu o jogo por um tenta-zero. Tá aí. Um placardinho magro, mas fez. Olha o Guilherme. Entrou na área. Procura pra quem passar, mas... Espera. Aparece pra fazer o corte. Canu vem pra bola. Disputou. Perdeu a posse de bola. Russo recebeu. Dominou. Ainda Russo de posse da bola. Tocou na esquerda. Chamou o Guilherme. Voltou pro Russo. Aparece pra fazer o corte. Afasta de qualquer maneira a zaga da equipe da Serk. Dorival. Tirei o PC. Oi. Pois é. Detalhe o seguinte. As duas equipes já se enfrentaram em mata-mata por duas oportunidades. Em 2003, a Serk Chapadão eliminou o Águia nas quartas de final. Em 2002, o Águia eliminou a Serk também na semifinal. Vila, Dorival. Pois é. Informação precisa ali do Tony. A bola foi tocada. Tentou ali o Guilherme driblar. Não conseguiu. Vem o zagueiro. Afasta. Atira. Vem o time do Águia Negra pro campo de ataque. A bola acaba ficando em Jonathan. Jonathan vem. Vai atrasar pro Felipe. Felipe recebe. Domina. Ainda Felipe de posse da bola. Vai fazer ali a reposição de bola. Placar de 1 a 0 pro time do Águia Negra no campeonato estadual. Com esse resultado, é lógico que o time do Águia Negra se classifica pra outra fase do campeonato. Tomando posição ali pra fazer a reposição. Felipe. Felipe recebe. Domina de perto da esquerda. Empurrou pro campo de ataque. Venceu. A bola fica ali pelo meio de campo. Domina. A bola espirra e fica aqui na esquerda com Guilherme. Guilherme recebe. Ele domina. Tocou na esquerda. Chamou ali o camisa número 6. Fabiano. Fabiano tocou na frente. Atenção. Desce o time do Águia Negra pra Fabiano. Fabiano recebeu. Dominou. Tocou pra Marinho. Marinho recebe a bola. Olha pra quem passar. De longe ele atrasa ali. Boa pra Jonathan. Jonathan pra Russo. Russo botou na frente. Ainda Russo de posse da bola. Ele toca. Não entendeu ali o jogador do Águia Negra. Ainda Russo de posse da bola. Ele tentou tocar. Estica a perda contra a curidade. Virgulino. Ficou com o jogador Jonathan. Recebe. Domina. Mas o time da Serk vem. Boa jogada. Pelo menos insistiu ali o camisa 4 da equipe da Serk. O PC caiu. Pediu falta. Aliás. O camisa número 8. O jogador Diogo. Esse caiu ali. Não é Tony. Eu não. Exatamente. Diogo. Foi que sofreu a falta número 8 da equipe da Serk. Chapadão. Pois é. Ali o Marca. Oi. Mandar um grande abraço pra Kelly, Cristina e também DJ Daniel que estão ligados no jogo do Águia Negra pela TV Pantanal. Legal. Lorival. Oi. Nesse momento o jogador Careca sentindo bastante o tornozelo direito vai sendo carregado de maca para ser atendido aqui fora do gramado. O Águia com um a menos nesse momento. Pois é. Tá difícil. A situação do Careca não é nada fácil no time do Águia Negra, né? Vai terminando a primeira fase. Não fez nenhum gol. A bola foi tocada. Vem Felipe. Deu um tapa nela. Tirou. A bola ficou com o Salomão. Salomão recebe. Domina. Procura pra quem passar. Pra Guilherme. Mas a bola foi muito forte. Saiu o goleiro. Dividiu com ele. Toca na bola. Acaba ficando pro time da Sérgio. Recebe ali o camisa 4 da equipe da Sérgio. O PC empurrou pro campo de ataque. Desceu pela esquerda. Atenção. Lá vem bola cruzada pra grande área. Sucanu foi pra bola. Passou por ela. Tim. Pra tirar de qualquer maneira. Afasta ali o lateral esquerdo do jogador. Lorival. Opa. Quero mandar também um grande abraço pro senador Nelsinho Tradi que está acompanhando o jogo aqui também pela TV Pantanal MS. Legal. Grande abraço aí o Nelsinho. É o prefeito de Campo Grande, né? Campo Grande. Olha lá o Campo Grande. Cidade Morena. Tomando posição pra fazer a reposição de bola ali pela direita. O Gugu. O Gugu recebe. Chamou o Jardim. Voltou pro Gugu. O Gugu recebe. Lá vem o time do Águia. Vence o jogo por um tenta a zero. Encostou ali. Tirou de cabeça o camisa 4 da equipe da Sérgio. O jogador é PC. PC tira pra lateral. Insistiu. O time do Águia Negra vem tocando a bola nesse primeiro tempo. O finalzinho do primeiro tempo. Aqui no estádio Ninho da Águia. A bola acaba ficando pro jogador Russo. Russo tocou ali pela direita. Chamou o Gugu. Atenção. Domina. Aí da Gugu. Recebe. Domina. Gira o corpo. Tocou. Na área. Pintou. Boa jogada. Atenção. Lá vem o time. Mas eu entendi lá o que que fez o Salomão. Mas mesmo assim a bola acaba ficando pro time do Acerc. Acerc recebe. Domina. A bola acaba ficando ali na esquerda. Dominou. Mas acaba espirrando. Ficou pelo Miricamp. Marinho encostou. Recebeu. Dominou. Procura pra quem passar. Toca na frente. Chama. Boa jogada pra Jorginho. Jorginho recebe. Domina. Chamou o Gugu. Gugu recebeu. Dominou. Tocou. Salomão vem. Costa. Voltou. Pediu. Ainda Salomão. Tocou pelo meio. Chamou o Russo. Russo recebeu. Dominou. Tocou na esquerda. Boa jogada aqui na esquerda pro jogador Fabiano. Fabiano recebeu. Dominou. Racerinho. Chamou ali o autor do gol. Guilherme. Guilherme recebe. Domina. Ficou ali com o Fabiano. Fabiano recebeu. Dominou. Encostou ali pra ele. Pediu. Marinho. Volta a bola na esquerda com o Guilherme. Ainda ele. Toca. Boa jogada. Tentou ali o Fabiano. A bola acabou sendo travada e saído pela lateral. É lateral que favorece a equipe do Negra. Lá vem o time do Águia mais uma vez pro campo de ataque. Luta desesperadamente. Águia Negra. Bola com o Fabiano. Tentou pro gol. Boa jogada. Atenção. Desceu o Jorginho. Pé direito nela. Mas pegou muito embaixo. A bola subiu. Grande chance do Jorginho. Pegou o rebote ali. Parece que não acreditava nessa bola. E quase botou lá dentro. Não é, Tony? Pois é. Contra-ataque rápido novamente do Águia. Da entrada da área. O Jorginho pegou forte de perna direita. Subiu um pouquinho, viu? Senão seria o segundo gol do Águia. Mas levou muito perigo nesse contra-ataque rápido, viu, Norival? Olha o Guilherme. Ele recebe. Ele domina. Boa jogada na direita. Desceu. Vagueirão. E ali falhando. Pediu a falta. O jogador da equipe do Águia. O árbitro falou que nada foi. Está tudo certinho. Caiu o jogador da Guia Negrense ali na entrada da grande área da equipe da CERC. E aí caiu lá. Pois é. De longa distância aqui. Parece-me que é o Salomão, viu, Norival? Pois é. Vamos ver aqui. Norival. Oi. Lembrando com esse gol aí do Águia. O Águia é o melhor ataque do campeonato até aqui com 26 gols marcados. O pior ataque é do União, lá da capital. Oito gols. A melhor defesa também do Águia. 11 gols e a pior defesa do campeonato sul-mato-grossês desse ano é do operário de Dourados, que levou 38 gols, viu, Norival? Que coisa. Pelo amor de Deus. Parece que o Salomão está saindo, sendo retirado de dentro do campo, depois que ele supostamente levou ali uma cotovelada do jogador, o zagueirão da equipe da SEC. Eu, sinceramente, acho que não foi para tanto também não, né, o Emerson? Exatamente, Norival. O que nós também podemos perceber, já jogados 43 minutos do primeiro tempo, é que mesmo após o gol do Águia Negra, a equipe vai para cima, cria, busca, tentando ampliar. Mandar um grande abraço também, Norival, para Douglas Martins, que está lá em Anastasia assistindo esse jogo também. Tem Wilson Luiz, Vinícius, Marias, todos os torcedores ligados aqui na TV Pantanal MS. Alô, Juraci, da Área 51. Lá na Área 51 tem, arruma computador, telefone celular, enfim. Mas ele está lá, curtindo a TV Pantanal. Grande abraço, hein, Juraci, toda a galera aí, viu? Um abraço para você e toda a galera curtindo aí a TV Pantanal. O Tatão, cabeleireiro, grande abraço, Tatão, ligadaço aqui na nossa TV Pantanal. Tomando posição ali para sair para o campo de ataque, equipe do Águia Negra. A bola fica com o Marinho, Marinho recebe, dá um tapa nela, insiste o time do Acerque. Ficou ali, bola trabalhada, subiu de cabeça, afasta Guilherme, a bola espirrou, ficou na grande área, insiste o Candu. Bora no peitoral do Salomão, se eu conheço esse Salomão, vai armar um contra-golpe ali que não é brincadeira. Ele recebe, ele domina, fez o break, preferiu tocar um pouquinho mais atrás. Ele chama ali o Gugu, voltou para o Salomão, procura para quem passar e tocou pelo meio de campo. Para Marinho, Marinho não tem posição fixa, corre da direita, corre da esquerda. Ele é um volantaço, aquele que circula para o campo todo. O time do Águia Negra toca a bola, procura tocar a bola. De longe, a bola foi tocada aqui na esquerda, chamou Guilherme. Guilherme recebe o camisa 11, ele tocou aqui pela esquerda. Boa jogada ali com o Fabiano, empurrou para Guilherme, voltou para Guilherme ainda. Ele toca na frente, quando toca, toca mal. Vem aí para fazer o corte, afasta a zaga da equipe da Serra. Mais dois. Vem trabalhando ali o jogador Diogo. Tranquilo, o Ábito da Marquina marcou a falta. É falta que favorece a equipe da Serra. Mandar um grande abraço também para o Lineker, para o Cauã, Vinícius, Zênio, Rosecler, grande Wander Teixeira, que são torcedores fanáticos do Águia Negra. Estão ligados aqui na TV Pantanal MS. Mais dois de acréscimo. Mais dois, vamos a 47. Vamos a 47. Nós estamos agora com, estamos com 42, aqui 47. Lá vem uma falta para o time da Serra. Bora foi cruzada para a grande área, Felipe foi lá e dele. Tranquilo, pegou firme. Em frente a Império Rubro Negra, que está ali numa euforia danada. O time do Águia Negra vence o jogo por um tenta a zero. Devolvendo o placar lá de Chapadão. A bola foi tocada, vem o Guilherme. Ele tentou dominar, a bola espirrou no peito dele. Ficou para o time da Serra. A atenção, desce ali o time da Serra. Pela direita, a bola cruzada para o gol. Afasta, tira. Tira de qualquer maneira. Quando descia ali o jogador da equipe da Serra. E a bola saiu pela linha de fundo. Não, lateral. É lateral que favorece a tipe da Serra. Que insiste ainda nesse primeiro tempo. Rola ali com o lateral. Gil. Da Serra, o Gil. Ele toma posição, tocou, afasta, tira a zaga. Insistiu, toca mais uma vez. A zaga da equipe da HN. Quando o Águia ergue os braços, não. Ele apenas deu o impedimento do ataque da Serra. Termina o primeiro tempo. Filho do primeiro tempo. Aqui no estádio, Ninho. Tony. Guilherme. A bola é sua, Tony. Sendo aqui o autor do gol. O autor do gol do Águia, o Guilherme. E aí, Guilherme? Com certeza. Eu vivia frisando que a nossa equipe é uma equipe cascuda. Uma equipe acostumada a jogar. Jogos decisivos, jogos importantes. E a gente precisa fazer valer a pena.